Hoje em dia a Apple virou um sinônimo de qualidade e bons produtos. Mas você sabia que a Apple já teve fracassos? O ano era de 1996 e a Apple decidiu lançar o computador comemorativo aos 20 anos da empresa. A ideia era fazer um computador diferenciado, só que acabou sendo um fracasso. O 20th Anniversary Macintosh. Acho que é assim que se fala. Além de sair um ano depois, possui uma tela de apenas 12 polegadas com uma resolução de 800x600, especificações ruins até para a época e um preço salgado de 9 mil dólares. No fim das contas, vendeu somente 12 mil unidades e foi descontinuado em menos de um ano. Em 1990, a Apple decidiu entrar no mercado de câmeras e lançou a Quick Take, uma das primeiras câmeras digitais voltadas ao consumidor doméstico. Foram 3 modelos, a Quick Take 100 e 150 fabricadas pela Kodak e a 200 fabricada pela Fujifilm. Com eles duram 640x480 pixels de resolução e custando 750 dólares, as vendas foram horríveis e a Quick Take entrou para o hall de fracasso da Apple. Hoje em dia temos a Apple TV, um pequeno aparelho que ligamos na nossa televisão e podemos assistir filmes, Netflix, espelhar as telas do nosso iDevice e muito mais. Mas você já ouviu falar do Macintosh TV? Foi a primeira vez da Apple no mercado de televisão. O objetivo era difícil, fazer com que consumidores só precisassem de um aparelho para assistir TV e usar o computador. Seria bom se desse para você ver TV em uma pequena janela enquanto utilizasse o computador. Mas isso não era possível. Para utilizar uma das duas funções, a outra deveria estar desligada. Custando 2 mil dólares e com sua limitação foram produzidas somente 10 mil unidades. A Apple é muito conhecida também pelo design de seus produtos. Isso às vezes pode ser um problema. Foi um dos motivos que fez Jobs ser demitido na década de 80. Ficar obcecado pelo design e exigir o impossível de seus engenheiros. Com o Apple G4 Cube não foi muito diferente. Lançado em 2000, o Cube foi desenvolvido para ser lindo e apreciado, mas não usado. Seu corpo de acrílico escondia um computador não tão poderoso, frágil e caro. 200 dólares a mais que o Power Mac G4 mais poderoso. Sumi isso com a necessidade de comprar no monitor externo, problemas com a quebra de carcaça e com o superaquecimento. Para deixar silencioso, ele não utilizava o cooler. Utilizava um sistema de refrigeração através de um canal que ficava no meio do computador. E você tem a forma para o fracasso. Em apenas um ano, o Apple G4 Cube foi descontinuado. Por último, temos o Newton. O Apple Newton foi o PDA da empresa. Como se fosse um palm top. Era capaz de armazenar anotações, contatos, gerenciar compromissos e muito mais. Dispunha de uma tela touch resistiva, capaz de traduzir a escrita à mão do usuário em texto. E possibilidade de enviar fax. Em teoria, era um aparelho incrível para a sua época. Só que na prática, grande e pesada, a bateria durava muito pouco e não existia quase nenhum aplicativo para ele. O reconhecimento da escrita à mão era horrível. Foi motivo de chacota do público e até pelos símbolos que eles fizeram o episódio fazendo uma brincadeira com o Apple Newton. Aí, Dolph, escreve na sua agenda eletrônica. Surrar o Martin. Surrar o Martin. Comer a Marta. Ah! Ah! A Apple investiu muito no Newton e não viu esse dinheiro voltar. Mas o Newton deixou um legado importante para a construção dos nossos atuais iPhones, iPod Touch e iPads. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você acha que eu devo continuar com esses vídeos de curiosidades? Já tem dois feitos no canal. Sobre o PSP Street e sobre o PSX, que muitos acham que é o Playstation 1. Mas dá uma olhada aí, clica aí para vocês irem para esses links. Então é isso aí, até o próximo vídeo.